Olá, bom dia! Por aqui de novo, na minha frente um marzão lindo, lindo, lindo. Mas nós estamos em pleno inverno, então nem tocamos no assunto praia. Eu trouxe algumas coisas pra vocês hoje. Eu vou procurando, vou encontrando, algumas são novas, outras são mais antigas. Mas essa aqui, que lembra muito Felipa Gregory, mas é Elizabeth Fremantle, o cheque mate da rainha. Das histórias de Henrique VIII e suas esposas, eu sempre fui muito interessada na última, Caterine Parr. Porque ela suportou o período mais difícil da vida de Henrique. A perna dele infeccionada, exalando o mau cheiro. E ele fez um cerco a ela, ela era viúva, e ele fez um cerco a ela enorme, aliás, ela era divorciada. Mas a nova igreja da Inglaterra permitia o casamento. E ele começou a persegui-la, um verdadeiro assédio. E ela não tinha a menor possibilidade de dizer não a ele. O que ela fazia era se esgueirar, se livrar um pouco, mas, por fim, ela teve que ceder. Mas ela cede dando um cheque mate nele. Esse livro foi editado pela editora Paralela. Ele foi traduzido por... Meu Deus, está tão difícil aqui. Vivian Matustita e Ligia Azevedo. Entre outras pessoas que trabalharam nele. A crítica foi bastante favorável. E eu digo a vocês, se vocês apreciam a época de Henrique VIII e todas aquelas tramas, eu realmente não consigo deixar de lado um livro que venha daquela época. Então, o cheque mate da rainha, a história de um amor proibido dentro da perigosa corte de Henrique VIII. Perigosa corte, porque o perigoso era ele. Ferido, traído por algumas mulheres, decepcionado. E ele resolve dar a última cartada com Caterine Pá. Muito bem. Passar disso para a filosofia é, para mim, um ato natural. Eu sempre mesclo minhas leituras. Eu leio um livro de suspense, um policial, um livro histórico, qualquer coisa assim. E tenho sempre à mão um livro de filosofia. E hoje eu trouxe um livro brilhante, brilhante e indispensável. Quem estuda filosofia sabe da importância do pensamento de Agostinho de Ipona, conhecido na Igreja Católica como Santo Agostinho. Um homem com fissões, a editora Vozes, da coleção Pensamento Humano. E aqui ele vai tratar das suas memórias, das suas lembranças. E ele vai dizer, por exemplo, aqui nessa página, a memória lembra-se de se lembrar. Querendo com isso dizer que nós não vivemos sem nossa memória. Esse é um assunto muito delicado. Foi ele também que disse, se me perguntam o que é o tempo, eu não sei dizer. Se não me perguntam, eu sei. Um grande pensador. Você não precisa ler ele de uma estirada só. Você pode ler paulatinamente, capítulo por capítulo. É uma obra de mística muito elevada. E, sem dúvida, um dos livros mais lidos dele. Porque ele tem outros, Soliloc, outros livros. Mas esse aqui, esse aqui realmente merece uma atenção especial nossa. Eu aprecio, embora não concorde com muitas coisas que ele criou. Por exemplo, ele criou a questão da graça. Que você, ao se tornar católico, você recebe a graça. Me parece que o pecado original também veio dele. Outras concepções sobre o bem e o mal, também dele. Agostinho de Ipona, bispo de Ipona. Um grande devasso que se converte a partir das preces de sua mãe, Santa Mônica. E se torna um grande pensador católico. Essa semana eu gravei um vídeo que ainda não postei pra vocês, falando sobre uma autora nórdica. Eu trouxe dela aqui, mancha de sangue. Quando vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver. Mas hoje eu trouxe aquele que eu considero um dos melhores dela. É Asa Larson, Aurora Boreal, editora Planeta, tradução, Francisco José Couto e Eric Renaud. Os mesmos de A Mancha de Sangue. Esse livro trata de um pastor, pastor Victor, que era uma celebridade numa pequena cidade da Suécia. Aqueles vilarejos. E ele dizia que falava com Deus. Mas uma manhã, após a Aurora Boreal, as suas ovelhas, aqueles que frequentavam sua igreja, encontram ele morto em frente ao altar, em uma posição ritual, com mutilações que indicavam uma fúria e uma morte calculada. Mas quem poderia querer fazer mal a um pastor luterano, a uma pessoa que vivia só para Deus? O que estaria escondendo naquela pequena cidade? Por que uma morte tão brutal? Então, nós vamos ler nesse suspense o que terá acontecido, que segredos esse pastor que dizia falar com Deus escondia, e principalmente, quais os segredos que aquela cidadezinha esconde. Aliás, cidades pequenas são danadinhas para terem segredos bem difíceis, bem complicados. Então, Asa Laço, Aurora Boreal. E hoje, sem a menor capacidade, confesso a vocês, porque sou uma diletante, sou autodidata em vários aspectos, mas eu não posso deixar de falar sobre cegueira moral de Zygmunt Bauman e Leone das Donsques. Zygmunt Bauman, ele criou a teoria da modernidade líquida, do amor líquido, da moral líquida, querendo com isso dizer que nada em nossa modernidade é sólido, é duradouro. Aqui ele fala principalmente das redes sociais, especificamente do Facebook. E ele vem nos mostrar o quanto nós nos desnudamos nas redes sociais, os riscos que isso nos traz, coisa que já sabemos. E o Leônidas vai falar sobre o mal. E essa frase dele sobre o mal, eu estou procurando aqui para encontrar para vocês. Eu marquei, Vera. Aqui. Ele diz o seguinte, vejam que coisa formidável. O mal não está confinado às guerras ou às ideologias totalitárias. Hoje ele se revela com mais frequência quando deixamos de reagir ao sofrimento de outra pessoa, quando nos recusamos a compreender os outros, quando somos insensíveis e evitamos o olhar ético silencioso. Contribuímos para a destruição da vida de estranhos quando permitimos que nossa intimidade seja invadida e com ela a vida dos nossos supostos amigos virtuais. E aí ele vai dizer que a destruição da vida de um estranho, sem haver a menor dúvida de que se cumpre o dever e de que se é uma pessoa moral, essa é a nova forma do mal, o formato invisível da maldade na modernidade líquida. É um grande livro, é um grande sociólogo, um grande pensador, dois grandes pensadores. O Leônidas também é imbatível. E eles escrevem em duas mãos esse livro formidável. Às vezes eu emprego muito adjetivo, adjetivo muito, mas não tem problema. É o que esse livro é. Um livro que não pode ficar desprezado em uma biblioteca, em uma prateleira. Ele tem que vir para as nossas mãos para ser pensado. Porque é um livro muito profundo e que nos desperta para essa modernidade líquida que faz com que tudo seja dispensável, ou tudo seja nada é duradouro, a febre de consumo é avassaladora e nós consumimos para nos satisfazer enquanto descartamos aquilo que não nos serve mais. Ou para usar um termo moderno, cancelamos coisas em nossas vidas para adquirir novas. É para se pensar e muito. Por hoje é só quatro livros, quatro livros, dois filosóficos, podemos dizer assim, um pensador, um sociólogo e um filósofo, um teólogo, Agostinho, e dois romances para aliviar o peso do nosso pensar. Por hoje é só. Tchau. 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 Tchau.